Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês Tech. O meu nome é Romário Ferreira e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante, que é o Nervous System. Então, eu estou um pouco sumido daqui, realmente sumido assim, um pouco não, bastante, realmente, porque eu estou trabalhando em um curso, meu curso de inglês médico. E eu queria mostrar para vocês um trecho de uma aula que fala sobre o sistema nervoso. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso, sobre o inglês médico passo a passo, que é o nome do curso, você pode ir aqui no link que está na descrição e conhecer um pouco melhor. Como eu disse, esse é um trecho de uma aula do curso, então você pode ver, esse é um módulo sobre Nervous System, que a gente trata sobre vários módulos diferentes. Então, agora com vocês o nosso módulo sobre Nervous System. Hoje, nós vamos falar do sistema mais complexo do corpo humano, que faz todas as outras funções funcionarem bem. O tema de hoje é Nervous System. Se a gente pensar bem, são cerca de 100 bilhões de neurônios, neurones, fazendo com que todas as nossas funções, que vão desde a sensação de uma pena tocando a nossa pele, até os cálculos mais complexos, que nos permite, por exemplo, pousar uma sonda em um comédio em movimento, faz com que tudo isso aconteça de uma forma planejada. Tudo isso aí vem do mesmo lugar, do Nervous System. Eu não sei o caso de vocês, mas o meu approach na vida para quase tudo é entender qual é a unidade funcional de qualquer coisa, qual é a peça mais simples de um determinado quebra-cabeça. No caso do sistema nervoso, a peça mais simples é a célula nervosa, chamada de Neurosite ou de Neuron. Essa é a peça mais simples desse quebra-cabeça aí. Mas essa peça pode se juntar com várias outras peças do mesmo tipo para formar pequenos feixes. Um feixe a gente chama de Bundle. Vocês vão lembrar da aula de cardiologia quando a gente falou sobre o Bundle of His. Então, quando um grupo de Neurons se junta, ele forma uma estrutura macroscópica chamada NERV. The NERVs funcionam como fios elétricos que enviam impulsos de eletricidade para outras partes do corpo através de um processo chamado Polarization and Depolarization. A gente falou brevemente sobre a unidade funcional do sistema nervoso, the Neuron. Então vamos falar um pouco mais sobre ela agora. O Neuron tem as seguintes partes básicas. Dendrites, the Cell Body, or the Soma, and the Axon. Envolvendo os Axons, a gente tem uma camada de Fatty Tissue chamada Myelin Sheath. O ponto de comunicação entre dois neurônios é chamado de Synapse. E os elementos químicos que comunicam um neurônio com o próximo neurônio ou um neurônio com um outro órgão qualquer são chamados de Neurotransmitters. Alguns exemplos de Neurotransmitters são Acetylcholine, Norepinephrine, Epinephrine, Adrenaline, Dopamine, Serotonin, and Endorphine. A gente vai falar sobre esses processos um pouco mais detalhados ao decorrer desse modo. O sistema nervoso pode ser muito complicado de entender porque ele vai se dividindo. E a gente precisa dividir muitas vezes o sistema para que o negócio fique um pouco mais palatável, já que se tornaria impossível de você compreender o sistema todo se você olhasse ele sempre como um todo. Mas nós vamos tentar descomplicar, ou sei lá, complicar aqui, who knows. Mas eu espero que a gente consiga descomplicar um pouco disso para você. Na minha época, estudando para o NPTE, que é o National Physical Therapy Examination, eu tive que aprender coisa demais sobre o sistema nervoso. E eu ouvia muita coisa, mas não sabia como juntar tudo isso. O primeiro passo é saber de duas divisões básicas, the central nervous system and the peripheral nervous system. Agora, imagina que cada um desses sistemas é um cesto no qual a gente vai colocar um monte de itens. Dentro do central nervous system, bucket, a gente vai colocar the brain and the spinal cord. Já no outro, a gente vai colocar the cranial nerves, the spinal nerves and the autonomic nerves. Portanto, agora a gente já sabe o que está dentro de cada balde. Imagina que dentro dessa caixinha chamada Autonomic Nerves tem dois itens, que são os parasympathetic nerves and the sympathetic nerves. Por enquanto, a gente só precisa saber que existem essas coisas e quais os seus nomes. Mas a gente vai saber já já o que cada uma dessas partes faz e como a gente pode observar isso tudo no nosso dia a dia. Vamos falar mais de algumas peculiaridades aqui que eu acho que serão muito interessantes para entender. Algumas definições operacionais. Plaxis, que o plural é plaxis, é um emaranhado de nervos que se juntam ao saírem dos vertebral foramina. Então, se a gente pensar no nervo ciático, the sciatic nerve, a gente tem um nervo que sai das raízes L4, L5, S1, S2 e S3. O que isso significa é que vários nervos saem, cada um pelo seu forame, e se juntam fora dele. Por isso, a gente tem um nervo que sai de várias raízes. The cranial nerves. São 12 pares de nervos que enervam a cabeça e a cervical, com exceção do décimo par, que é o vagus nerve, que enerva parte do pescoço, do tórax e do abdômen. Vamos falar de algo que eu acho muito interessante em relação ao sistema nervoso. Os receptores. The nervous receptors. Eu sempre uso essa analogia com meus pacientes. Eu digo a eles algo do tipo, The nervous system is full of sensors. You have sensors for temperature, sensors for pain, sensors for vibration, and so on. Esses sensores são, na verdade, os receptors. Esses pequenos locais recebem substâncias químicas que desencadeiam uma reação que faz o sistema nervoso responder de uma maneira ou de outra. Os nervos têm dois papéis fundamentais. Aferir, o que se passa ao longo do corpo. E a esses nervos a gente dá o nome de afferent nerves. Eles são responsáveis pela função sensorial do corpo e por isso a gente os chama de sensory nerves. E a outra função é a de executar movimento, ou a função motora. A gente pode chamar esse tipo de nervo de motor nerves. Mas eles têm um outro nome também, já que eles causam um efeito, e por isso eles são chamados de afferent nerves. This way, here is how we can see things. The afferent nerves carry information from the periphery of the body to the spinal cord, and the cord carries the information to the cortex. On the other hand, the afferent nerves carry electrical impulses to activate the muscles and to produce motion. É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa aula e que conheceu um pouco mais sobre o curso, vá lá em página em inglês stack.com barra curso, ou então clique no link que está na descrição e você poderá conhecer um pouco melhor. Outra coisa também é que você pode nos seguir no Instagram e conhecer um pouco do que eu posto lá sempre que eu tenho a oportunidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.